Oitais a sofrer para nós E nas grandes lutas Enquilado por a salvação Porque eu te abenço Porque eu te abenço Porque eu te abençoar Te agradeço Sou aqui pra loucar Te agradeço Sou aqui pra loucar Por tua vida em volta Fora e perdão Graça a vontade e salvação Para dignos que saem Fidelidade Com visão Esperança e fé Com coração Fidelidade Comunhão Peçam que nem sei contar Peçam pequenas coisas Eu posso levar